Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 19 de junho de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um sonho que foi dado à irmã Luciana Miranda. Um sonho lindo, confortador, consolador, que trouxe alegria ao coração dela, trouxe ao meu e creio que vai trazer ao seu também. Então, vamos ao vídeo. Ontem, eu estava muito triste e essa noite sonhei com minha mãe, que faleceu. No sonho, ela me perguntou por que eu estava triste e eu disse que eu queria ir para casa. Ela me tomou pela mão e me levou para um lugar que tinha várias casas e ela disse que aquela era a nossa casa e falou para eu entrar. Eu vi cada cômodo da casa, era tudo lindo, faltavam poucos detalhes para a casa estar pronta para morar. Tinha um quarto lá que tinha coisas que eu gostava, então eu deduzi que o quarto tinha sido feito para mim. Minha mãe se aproximou e disse que a casa estava sendo preparada para nós. Eu fiquei muito feliz e perguntei quando a gente iria morar na casa. Ela disse que antes do final do ano, nós iríamos morar nessa casa. Porque faltavam poucas coisas para a casa estar pronta. Acordei com esperança e lembrei daquele versículo. Não se turbe o vosso coração, criei em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ah, irmãos, eu imagino a alegria da irmã Luciana quando ela acordou e lembrou do sonho. Porque poder entrar dentro da sua própria casa, conhecer os cômodos, conhecer provavelmente o seu próprio quarto, é um privilégio que não é todo mundo que está recebendo. Eu não sei se esse sonho é profético, a irmã Luciana não sabe, você que está aqui visitando o canal também não sabe, mas eu tenho certeza que todos nós, em coro, torcemos para que ele seja profético. Torcemos para que ele se cumpra. Agora, independente disso, sabemos que pelo andar da carruagem, não estaremos muito tempo por aqui. E em breve, eu e você vamos receber essa casa escolhida a dedo pelo pai. E que vai ser o nosso recanto de felicidade eterna. E mais feliz ainda vai ser estar conhecendo a casa e, de repente, encontrar o Senhor Jesus na cozinha ou na sala e poder bater altos papos com ele. Está pronto ou pronta para isso? Está disponível para a felicidade eterna? Então continue firme, noiva de Cristo. Como já foi dito em alguns vídeos atrás, o fim está perto. Seja paciente. Maranata. O Espírito e a noiva dizem Vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. E aí E aí Obrigado.